Por que o gelo flutua na água? Fala galera, beleza com vocês? Bem-vindos aí a mais um vídeo. E olha só gente, esse é um vídeo rápido, onde a gente vai trabalhar uma pergunta muito fácil, muito feita aí no ensino médio, né? Por que quando a gente tá na nossa casa, a gente vê um copo de água com gelo, o gelo tá lá flutuando, e o que não é muito comum, né? A maioria das substâncias que existem no planeta Terra, quando ela vai pro estado do sol, ela acaba ficando mais densa, né? Ela acaba, na verdade, não flutuando, mas indo pro fundo do recipiente. Isso é comum pra qualquer substância, exceto pra água. Mas por que isso acontece, gente? Isso está relacionado à ligação de hidrogênio e à forma geométrica que ela faz, quando ela tá no estado sódio. Então, assim, quando a água vai pro estado sódio, o gelo acaba formando uma estrutura hexagonal, tá? As ligações de hidrogênio se solidificam, formando um hexagonal, como vocês podem ver aí. No meio da hexagonal, acaba o quê? Vircando um pouco de espaço vazio, onde não tem ligação. E como tem um aumento desse espaço, gente, no estado sódio, a água acaba se expandindo cerca de 10%. Como ela teve uma expansão de 10%, aumentou o volume, automaticamente diminui a densidade. Como a gente tá careca de saber, a densidade, ela é a massa pelo volume. Ou seja, a densidade e o volume são inversamente proporcional. Se a água, ao se solidificar, tem um aumento de 10% no seu volume, automaticamente a sua densidade também cai cerca de 10%. Por isso que o gelo é menos denso do que a água. E graças a Deus que é assim, tá, gente? Graças a Deus que a água tem essa anormalia. Por quê? Se a água seguisse a característica geral de suas substâncias, onde, no seu estado sódio, ela se solidificasse e se tornasse mais densa, o que ia acontecer? A maioria das espécies dos peixes em lugares frios ia morrer. Por quê? Se o gelo fosse mais denso do que a água, quando ele se solidificasse na superfície, ele ia o quê? Ele ia para o fundo do rio. Ia começar a descer a água, se ficando sódio e ia descendo, ia ficando sódio e ia descendo. Lá no fundo do rio moram várias espécies de peixe. E o que ia acontecer? Muitas espécies iam morrer. Então, ainda bem que o gelo é menos denso do que a água. Quando ele se solidifica, ele fica em cima. Ele não vai matar os peixes que estão lá embaixo. E, na verdade, acaba sendo até um isolante térmico para aqueles peixes que estão lá embaixo, deixando a água num ambiente assim que dê para eles ficarem. Apesar de ser frio, poderia ser muito mais frio se não tivesse o gelo em cima. Então, por isso, gente, que o gelo, ao se solidificar, ele se torna menos denso do que a água, por causa da estrutura hexagonal cristalina que ele acaba fazendo, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera!